Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo Ploco Social Notícias. Faleceu prematuramente o filho do comediante e youtuber Whindersson Nunes e Marina Lina. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal. Ploco Social Notícias começando. Gente, infelizmente morreu na manhã desta segunda-feira, 31, o filho de Whindersson Nunes e Marina Lina, João Miguel. O bebê nasceu com 22 semanas no último sábado, 29. A assessoria de imprensa de Whindersson Nunes informa com tristeza o falecimento do seu filho, João Miguel, na madrugada desta segunda-feira, 31, fruto da união com Marina Lina. O bebê, que nasceu de forma prematura, com 22 semanas, não resistiu. Contamos com a compreensão de todos em solidariedade à família, diz a nota enviada a vários veículos de imprensa. João Miguel nasceu prematuro com 22 semanas e dois dias. A notícia foi dada pelo próprio Whindersson Nunes em seu Instagram, neste domingo 31, ao publicar uma foto em que ele aparece tocando a mãozinha do bebê. Ontem, eu conheci meu filho, é a primeira vez que encostei nele, foi como se encostasse em um pedaço de Deus. Há tanto tempo, eu não me sentia tão vivo. Ele é como se diz no interior, a minha cara cagada e cuspido. Whindersson ainda diz que o filho nasceu de forma prematura e está lutando pela vida, que Marina foi uma leoa, uma guerreira. Claro, a gente, o Brasil inteiro fica triste com essa notícia. Aproveita, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, bloco social, notícias.